Nós paranaenses estamos vivendo um momento bastante importante para a área da cultura no nosso estado. É importante que a gente esteja atento, acompanhando e vivenciando participativamente nesse momento, que desemboca agora em junho, numa audiência final proposta e gerida pela Secretaria de Estado da Cultura, para escutar as nossas necessidades, demandas e transformar essa proposta de projeto de lei deles de um programa de fomento e incentivo à cultura. Por isso, a gente realmente chama e quer integrar os paranaenses nessa discussão, que já vem sendo feita há um bom tempo por todos nós em várias cidades, para que a gente esteja junto, não só nas audiências em cada município, por exemplo, dia 11, em Jacarezinho, de junho, dia 12, em Londrina, além das outras cidades que estão recebendo, essa comitiva de escuta, a gente espera, mas também aqui, em junho, nessa última audiência, que vai ser no Museu Oscar Niemeyer. A gente está passando por uma reformulação das leis da cultura, um entendimento do papel da cultura na sociedade, e um processo que seria aquilo que a gente chama dos bastidores, mas que não é exatamente dito por aí, mas que é da consolidação das leis da cultura, como teve com a educação, com o trabalho, com a área de saúde. E esse processo, ele vem acompanhando todo um reconhecimento da sociedade civil num plano global. A sociedade civil se empoderando, percebendo o seu papel, a sua diversidade, as várias etnias e grupos sociais que começam a participar da vida nos seus países, e isso não é diferente no Brasil. Então, essa questão da cultura hoje no Brasil, ela é reflexo também da Convenção da Diversidade Cultural, assinada na Unesco, por 180 países. A mudança constitucional, que é a Emenda 48, que garante o direito ao acesso à cultura, mas também fala da diversidade. É muito importante para o Paranaense estar visualizando essa relação, desse momento especial para a nossa lei de fomento do Paraná, com essa relação nesses últimos oito anos de construção do governo federal, com esses projetos de lei que o Sistema Nacional de Cultura, que vai atrelar, então, com algumas exigências para os estados e municípios, como, por exemplo, a implantação de um fundo estadual e fundos municipais, para a repasse de recursos federais para o estado e para os municípios, que assinarem esse acordo federativo, assim também como cada estado e município que quiser estar atrelado ao sistema, que é o que a gente quer para o Paraná, que ele tem um sistema estadual de cultura, tenha também o seu conselho estadual de cultura, ou conselho estadual de política cultural, no sentido de que a gente precisa ter, então, controle da sociedade civil junto com o estado, afinal, se a gente vai ter recurso, como que a gente elabora um planejamento, portanto, nós temos que ter o nosso plano estadual de cultura, enfim, essas são ferramentas básicas com o órgão gestor de cada município, no caso, do estado que nós já temos, a nossa secretaria, para que a gente realmente esteja vinculado a esse projeto que vem sendo construído como o projeto nacional. Então, o Paraná, agora, ficar de fora de um sistema nacional, sem ter o seu sistema estadual, seria bem conflitante para a gente, seria até uma perda ao longo do tempo de recursos, além dos recursos estaduais. Essa nova lei proposta, pelo que eu percebo, não integra ao sistema nacional de cultura, ele é uma lei que oficializa a criação de um fundo e o uso dele. Agora, a questão é como que realmente isso pode ser usado de uma forma mais democrática, incluindo a participação dos civis também, porque pela Constituição de 1988, a cultura leva em conta, não a forma de fazer arte em si, a forma de você fazer parte de um espaço, sentir, estar e pertencer a esse lugar. Então, isso inclui cultura negra, indígena, artesanato e vários outros tipos de forma de ser brasileiro, ser paranaense. E eu percebo que essa lei não favorece esse aspecto mais democrático da cultura. E o que a gente está esperando um pouco é ver como que a Secretaria de Estado da Cultura, o seu grupo de trabalho, vem transformando esse mecanismo que propuseram já no fim do mês passado. A gente quer ver como que essas audiências públicas que estão sendo uma parte do investimento, essa secretaria, estão realmente transformando essa primeira proposta que a gente viu. Acho que a gente vai ficar bem curioso aqui no dia 17, para ver como que essas mudanças vêm sendo feitas a partir da escuta dessas outras cidades paranaenses. É muito importante a gente perceber que esse processo de participação é a questão em si. A Constituição, ela garante conselhos, colegiados e outras esferas de participação da sociedade civil, para que a população possa participar da democracia. Isso é uma questão de democracia. A população pode participar, pode votar e pode influir. Ela deve, está garantido, a Constituição. E o que ocorre é que nós precisamos de uma lei que vá muito além do fomento do mercenato, ou que atenda uma área artística, mas que um, atenda os vários envolvidos na cultura. Mas que também, uma lei que garanta que a cultura vá chegar a toda a população, que a população tenha participação na cultura, porque a cultura seria agora um direito fundamental. O acesso à cultura tem que estar sendo colocado na mesa também. E na questão da participação de toda a sociedade, não só das classes artísticas, porque a cultura é muito além das classes artísticas, a gente tem que pensar como que esses grupos sociais vão participar da elaboração dos textos, mas que também, na própria lei, eles tenham garantido que eles vão escolher membros de júri, que eles vão participar do processo de fiscalização, que não seja tudo indicado pelo secretário do Estado da Cultura. A democracia, ela requer que a população tenha participação efetiva, ou seja, 50%, no mínimo, das cadeiras, tem que ser da sociedade civil. Então, se o modelo é um modelo que não garante essa liberdade da participação, como nós vamos poder dizer que essa lei vai ter fiscalização adequada e que a gente vai ter também os efeitos dela garantidos, que é do acesso à cultura, de promoção de acesso à cultura para a população paranaense. Acho que dois aspectos bem bacanas que a gente não pode esquecer de olhar nesse mecanismo e na transformação desse mecanismo, que é o que a gente espera, através dos nossos desejos e necessidades de tantos anos, é o artigo 9, então, para que lá não tenha só a gestão do fundo e da renúncia fiscal pela lei de incentivo do Estado, por uma comissão e pela secretaria, mas sim pela secretaria, pelo secretário, enfim, pela secretaria como um todo, como órgão gestor, e pelo Conselho Estadual de Políticas Culturais. É isso que a gente quer. Não há razão do Estado do Paraná para a lei do Conselho Estadual já não vir junto para aprovação dos nossos deputados na Assembleia Legislativa, já agora, no mês de junho, para a gente entrar no segundo semestre, tanto com a possibilidade de ter recurso para a construção de editais, porque a gente quer produzir, a gente quer circular pelo Estado, coisas que a gente não pode fazer durante muitos anos, mas a gente quer, sim, a sociedade civil, na amplitude que foi apontada pelo IUC e pelo Manuel, e que o movimento tem trabalhado para o Conselho de Cultura muito pensando nisso, por todas essas representantes de manifestações culturais, segmentos artísticos, com o Conselho Estadual. Então, a gente precisa, no artigo 9, atrelar a gestão desses recursos ao Conselho, porque, acima de tudo, o outro ponto é o aspecto fundamental, é esse Conselho com essa multiplicidade, com essa pluralidade de representação, é que vai construir um Plano Estadual de Cultura. Não dá, gente, para a gente ter recurso e não saber bem como ele vai ser utilizado. A gente precisa construir políticas ao longo do tempo, e não só para esse ano ou para o ano que vem, ficamos felizes com os nossos eventos. A gente precisa pensar na construção de uma política de cultura para o Estado do Paraná. Isso se dá ao longo do tempo. A gente, eles acessem o site da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná para ver que cidade próxima a sua localidade está discutindo isso. E, sem dúvida, a gente convida todo mundo para, no dia 17, no Museu Oscar Neymar, em Curitiba, que vocês estejam como paranaenses, juntos com outras pessoas de outras cidades, para que isso não fique recluso a capital um momento tão importante de decisões e onde, realmente, a gente vai poder ler na telinha quais foram as mudanças desse mecanismo, desse mecanismo que está sendo proposto. E as contribuições também podem ser dadas via e-mail, no próprio site da Secretaria tem um blog da Secretaria em que as pessoas podem participar. Mas, além dessa audiência, porque a audiência não fecha o processo, o mais importante é, nas bases, nas várias cidades de Estado, as pessoas procurarem se informar a quem são os seus deputados, quem você votou na Assembleia do Estado, porque eles vão aprovar essa lei. Então, nós precisamos também pensar em trazer essa informação para os deputados, pedir para os deputados aprovarem uma lei que esteja compatível com a política pública que está sendo efetuada hoje no Brasil. Uma política pública que atenda às demandas e aos interesses da sociedade.